E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal FootFIFA, eu sou o Ronaldo Santos, estamos aí então no FC24 aqui no Ultimate Team, esse é o time que eu utilizei aqui para jogar as partidas Squad Battle dessa semana, a não ser o que veio por hoje e foi uma boa manhã, que a gente acabou fazendo o DMA nessa sexta-feira, mas aqui utilizamos esse time aqui, tá gente? Então, vamos lá ver o que veio aqui nessa semana no Squad Battles, deixei aí 50 mil pontos, vamos ver se eu cheguei no Elite 1, lembrando que as partidas eu joguei entre internacional e também profissional também, tá? Então vamos lá, ver o que foi liberado hoje aqui, né? Com 50 mil pontos, liberou aí o Elite 1, tá? Ficamos aí no ranking do Elite 1, tá? Então vamos ver o que que veio, né? Vamos ver aí, então dois pacotes de atletas de nível raro, né? 22 mil moedas e 700 pontos aí de XP. Lembrando, pessoal, que o XP é importante para que você avance essa temporada. Então é importante tanto jogar Squad Battle, divisão rival, fazer os objetivos, para assim você avançar na temporada e ganhar pacotes, ganhar jogadores aí, tá? Então vamos lá receber aí e ver o que que veio de bom, né? Vamos lá. Então liberou aqui as partidas, né? Então esses aqui, time mais fraco, eu jogo normalmente no Internacional, às vezes mais lendário também, né? Mas a maioria é Internacional e os mais fortes aí eu jogo no Profissional, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente está na temporada ali, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada na temporada aqui. Então aqui já temos outro pacote aqui, né? De 20 atletas, tá? Então a gente está aqui no nível 15, né? Esse pacotão de 20. Então a gente tomou mais 700 pontos ali. E logo, logo a gente vai chegar até o final ali, tá? Então vamos pegar o pacote ali de 20 jogadores também. Lembrando que isso aqui é não negociável, né? Esse pacotão aí. E vamos abrir os três, né? Três packs ali. Temos os pacotes do Squad Bear, que é negociável. E o pacote ali da temporada 20 de 83, que é não negociável. Então, começando pelos negociáveis. Se tiver negociável, eu já mando para a venda, né? Vamos ver o que que vê. Zagueiro. O Baia de Munique. E a carta da Ericsson, né? Ericsson que é 83. 83 caiu bastante o preço, né? Está bem lá embaixo. Mas são cartinhas que ajudam aí na hora de fazer algum DME, né? Então... Esse aqui eu depois mando ali para a venda, né? A gente vai ver quanto está custando. Vamos abrir o próximo pacotão aí e ver o que que a gente vai ganhar, né? Mais um do Squad Battles, tá? Pacote negociável. Italiano, zagueiro. Da Internacional. Deu a serve aí que é 83. Nossa, foi bem zoado, hein? A premiação. 83 o máximo aí. Mas é isso. A parte boa aqui é negociável nesses jogadores. Você consegue colocar aí para revender aí também, né? Então, já vai juntando as moedinhas além dos que foi dado ali, né? É isso. Agora vamos abrir aquele pacotão ali que dá temporada, né? Vamos ver se de repente a gente imita e é uma coisa melhor, né? Aqui são 20 jogadores e todos de 83 ou mais, né? Espero que seja realmente de 83 ou mais. Vamos tentar fazer o bug aqui do FIFA Point. Então, vou comprar agora. Vou voltar lá no pack. Vamos ver também a prévia aqui, né? A prévia aqui. Vamos ver. Tentar ver a prévia que de repente vem alguma coisa a tirar ali. Vamos ver se vai valer a pena pegar a prévia RB Leipzig. Quem será que é o jogador? Simons, né? Não vai valer a pena de forma nenhuma, né? Não vem nada aqui. Agora sim, vamos abrir o pacotão ali de 28-3 ou mais. Vamos lá. Aí, alguém do evento, né? O pacante alemão, Baia de Munique. 86 e Schuller. E só essa carta, meu Deus. Aí está economizando, né? Nenhuma carta do evento nesse pacote. É isso. É, 85, 84 é mais forragem mesmo, né, gente? Bastante forragem aí. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu. Tchau. Tchau.